Pós-doristas são os personagens que criam espaço, ok? Ou seja, são personagens que se matar uma pessoa ou matar, sei lá, um inimigo Elas podem acelerar, tipo, podem ir mais rápido, aproveitar as brechas mais rápido do mapa Não sei se você está me entendendo isso Sim, tipo, eu tenho que entrar exatamente para conseguir fazer meu time acelerar Não, não, não está assim, é mais... Você, geralmente, vai ter que jogar no mundo ideal, né? No mundo ideal, você vai jogar do lado do iniciador, do lado do nascai, do lado do soba Certo? Vê minha tela aí, tá vendo? Tô vendo Tá, é simples, mano, olha Os duelistas, você está jogando bem mais duelistas? Os duelistas é encarregados primeiro que ele vai na frente Tá, então, se todo teu time está aqui atrás, você vai ser o cara que vai na frente Por quê? Porque você tem habilidades para você se proteger Ou seja, o mais importante é o dash, certo? Que, por exemplo, você abre, tem duas pessoas tô olhando, você sai Certo? Correto Então, essa habilidade, ninguém tem O mais parecido é o chamber Que se usava muito, mas agora está super nerfado Não serve pra nada Certo? Certo A segunda habilidade que ele tem, a mais comum Por exemplo Sei lá, você está aqui Do nada caiu na bang, você tem que fazer essa movimentação aqui, ó Olhar para baixo e se smocar Tá bom? Por quê? Porque antes... Seja no começo do round, pode gastar mesmo, smoke, essas coisas? Não, 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 não A tua smoke é reativa, ou seja Você vai utilizar a tua smoke para te proteger Ou para fazer um entry Ou seja, para te proteger Para te proteger em que sentido? Se, por exemplo, você está aqui, né? E aparece uma flash na tua tela Você não vai poder fazer o dash a tempo e sair Porque o cara vai sair para te matar, né? Tá me seguindo, tá aí? Sim, sim, tô te entendendo Tá, então o que você vai fazer? Chegou o flash, você smoca ele Ou te flashou, bum, você faz isso aqui É mais baseado na reação que você vai ter Isso é uma coisa que a Aspa faz muito Ou chegou na flash, outra coisa que ele faz Chegou na flash, pula e sai Porque é instantâneo Então o cara, é muito difícil se ele banga Te matar, porque você, imagina Ele bangou Picou e você está no ar É muito difícil ele te matar Entendeu? Sim Então o que acontece? Isso faz que o boneco seja muito poderoso Porque é um boneco muito difícil de matar Em todas as situações ele tem algo que pode fazer para escapar Tá me seguindo? Faz sentido Faz sentido Então, do jeito que você está jogando Você está abrindo muito na mira Mas não está utilizando suas habilidades para escapar O mais básico para fazer isso Você vê alguma habilidade Que você acha perigosa Tipo uma flash Um lobo da sky Ou um lobo da fade Você smoca De onde veio o lobo Tipo, sei lá O lobo vem daí Vamos supor O lobo está vindo daqui Você smoca aí Quebra o lobo E vai ser impossível Alguém abrir junto com o lobo Tá bom Então, quando acaba as mãos Que você está aqui de novo Está tranquilo Agora, o passo mais importante Que você tem que fazer na lista Tá São os O que se chama como Entry Você é o Entry Entry Frager Vem da palavra Entry Frager Entry Frager é O cara que vai na frente Que faz o Que abre espaço Dentro do bomb Entendeu Ou seja Você vai ter que Apretar o dash Vem aqui Donde está o interruptor Esse é o dash mais padrão Você vai smocar Vai deixar aqui Vai fechar a porta E vai passar para aqui Geralmente aí vai ter um nascimento Fechar a porta é aí É aí Como assim Não sabia não Jogou esse mapa? Jogou esse mapa Joguei Mas é que eu nunca fechei essa porta Eu acho que meu time sempre fechou para mim Entendi Então Você é o encarregado de fechar Aí você vai fazer sempre a mesma coisa Você abre Você sempre vai abrir Com habilidades de seus companheiros Tá ligado? Tipo você vai abrir com um drone Do Soba Você não vai abrir em seco Você só Simplesmente Você vai abrir aqui Quando não tem habilidades Entendeu? Porque pode estar um cara ali Pode ter um cara aí Pode ter um cara aí Então você vai abrir com habilidades Geralmente o Soba Vem aqui e drona Eu venho aqui e drona para você Quando o Soba drona Que o drone passa por aqui Você já instantaneamente Aperta o dash Faz aqui Fecha a porta E se mantém nesse espaço Tá vendo a movimentação que eu fiz? Porque aí Se tem um cara Marcando nesse espaço daqui Ele precisa sair Porque senão Você vai dar a volta nele E vai matar ele Vai dar a volta aqui Vai matar ele Então ele precisa ir para trás Entendeu? Mas isso daí Acontece em todos os mapas Olha Vou te mostrar aqui Na Na É a mesma coisa Na Você vem O cara drona Você tem vários dash Que você pode fazer Pode fazer esse Davel Por exemplo Asmoke aí Dasha Tá vendo como protege asmoke? Como protege você? Então Com essa proteção dasmoke Você pode sair para qualquer lado Imagina Você Quer sair para a esquerda? E olha toda a proteção Que tem asmoke Tá vendo? Sim Agora Agora vem o próximo passo Quando você dasha Tá vendo que eu estou dachando Olhando para frente, né? Sim O melhor que você pode fazer Olha meu personagem Tá vendo? Que eu olhei para a esquerda Então Ah, você já pega a info Enquanto já está na dash Exatamente Tá vendo? Peguei a info Eu vejo um cara ali Posso sair e matar ele Posso sair e matar ele Aí Sai Matei ele Esmoco outra de novo Tá vendo? Tipo Como funciona mais ou menos Depois você tem dash Mais complicados Que é dash junto com o pulo Que esse é um dash Que o Que o Shand por exemplo Gosta de fazer muito Que são dash Em cima do tirador E aí Você aperta o dash Pulo e dash Tá vendo? Como chega? Tá Então Esses dash Assim São bons Porque você tira a mira Dos inimigos Melhor sentinela Do mundo Menor que 3 Entendeu? Sim Assim Entendi Mas eu sei que vai ter que ser prático Esse dash pulando aí Não Não Vai ter que Não Esse dash aí eu não estou recomendando agora não Só faz os padrões Eu mesmo Tá Agora Isso daí É no ataque Tá? É no ataque Atacando Atacando Outro jeito de usar o dash O que acontece? A ferramenta mais poderosa da gente Não é essa smoke Não é só pulo É o dash Porque o dash Te permite Você tomar riscos E nesse jogo Ter habilidades que permite Você tomar riscos São muito importantes Ou seja Literalmente Se você está do operator Pode fazer um pick Muito famoso Sei lá Você acha que o cara está ali Você ativa o dash Faz isso Entendeu? Você tem o risco De perder o tiro Então Porque você pode perder o tiro Pra ser isso E na tela do cara Vai ser muito rápido Você vai matar o cara E mesmo que esteja Quatro pessoas aqui Ninguém vai te matar Entendeu? Porque é muito rápido Olha Eu tenho um momento que Tem que acertar bem o pulo Para que agora Não vai para A puta de palio Mas a movimentação É essa aqui Tá vendo? Que aí o tiro Foi certinho E isso daí Funciona com todas as armas Ó Tá vendo? Eu também já tenho que abrir Acreditando que eu vou dar Só o tap Mas é assim que funciona Esse é o bom do boneco Mesmo também Você pode abrir Tipo Pode fazer Não precisa ser tão rápido Quanto mais rápido seja É melhor Em algumas situações Por exemplo Em situações que tem Dois ou três pessoas Você vai querer achar rápido Você não vai poder ter Muito tempo Para tirar o zoom com o cara Faz sentido Basicamente isso Agora que vem O que é para abusar da gente E por que é que é tão boa Ó O fato Da Operator É uma arma que mata Um tiro no peito Certo? Uhum A desvantagem da Operator É que Deixa o personagem Muito, muito, muito devagar Muito devagar Olha Quando eu faço Olha lá Olha isso Até ir voltar, né? Nesse momento Se você tirou Puxou a faca E saiu Você está muito devagar E o cara te mata Não é como o rifle Ou seja Você tem uma chance Né? Tem uma chance De matar o cara Isso é que a gente É muito bom Porque a gente Te dá duas chances De matar as pessoas Te dá chance De errar Te dá chance De tomar riscos Tá bom? Então, por exemplo Vamos supor Eu estou me escondendo aqui Esse é um pique Muito popular No elo alto No competitivo Você está aqui Escondido Escondido o Operator Aí os caras Começam a entrar pela A Certo? Aí você vai ativar o dash Olha isso Vai tentar matar um E deixou para fora Olha isso Você matou um Melhor caso possível Você matou um E saiu vivo Sim E você tem Uma morte mais Para o dash Ou seja Que se você Por exemplo Ficar aqui Matar mais um Você tem o dash Vai picar de novo Sai de novo Entendeu? Aí como que você vai Fazendo os multi-kill Aí quando você vai Matando muita gente Tá Na caixa ali Que você abriu ali atrás Você já Não é bom Ficar tipo Procurando inimigo No bombe Eu cravo lá na porta Aqui você fala? É Cara Depende muito O que você quer fazer Porque São 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 coisas e coisas Vamos supor Se aqui Você está mirando Certo? Aí aparece um drone De sova O drone de sova Vai te tagar E se o drone de sova Te taga É muito difícil Você fazer um kill Entendeu? Então se o sova Me pega Eu já tenho que Meter o pé É Se o sova te pega Você tipo Quando escuta o drone Geralmente Você ativa o dash Porque você tem Que estar pronto Para sair O que o aspa Faz muitas vezes Por exemplo Vamos supor Vamos supor Que ele está Em uma situação Um pouco mais difícil Está aqui Aí ele escuta o drone Ele quebra o drone Se esmoca E não utiliza o dash Entendeu? Quando não utiliza o dash Depois que ele Para de estar explotado Ele ativa o dash Tenta o pique Tenta o pique Por aqui embaixo Por exemplo Porque é que acontece Você mata um Dasha para o outro lado Ou Você mata esse cara Dasha para a seguridade Um Faz outras monkey aqui Aí pica pelas monkey De novo Está vendo? Caraca Literalmente Você trabalha No seu próprio pixel Exatamente E o que te dá Chega É muita liberdade Por isso que É o boneco Que a galera mais gosta Porque você pode fazer Qualquer coisa Imagina Você acha Que estão vindo Varanda Você ativa o dash Mata um Sai Tem um segundo pique Mata um Se esmoca Vai para aqui embaixo Está vendo? Me deixou com a piscina Mata um Tem gente perto de mim Me esmoca Joga de novo com o operator Tá vendo como funciona Tá vendo como funciona o boneco Tá vendo como funciona o boneco Eu acho que eu estava jogando Com a Jett Muito errado É que você não tem O costume De usar habilidades É só isso Tipo eu estava usando A smoke da Jett Para tipo Smocar a porta Suponhamos Para a galera Não tem Não Mas pode ser Então é pouco tempo Se utiliza mais para você E em algumas situações Por exemplo O que acontece Às vezes Quando a gente entrava por aqui O Aspa fazia isso aqui Ele deixava por aqui Deixava aqui Aí ele Dava o clear Beleza Eu como passava muito com ele Eu passava para fechar a porta Ele não fechava a porta Eu passava para fechar a porta Às vezes eu tinha que ficar aqui Quando os caras quebravam na porta Eu falava Aspa me ajuda Ou ele me ajudava Já mesmo o cabaí Para eu sair Entendeu? A versatilidade Que te dá Monk é muito boa Porque você pode fazer Muitas coisas diferentes O que eu te recomendo Que você Utilize as habilidades Foque na mira Obviamente Mas Utilize as habilidades Tudo o que eu te falei Foi o básico Da Jett Tá? Tipo Foi muito bem Bem basicão Básico Mas É uma coisa Para você começar O mais importante Você ter a reação De utilizar as habilidades Tipo Te vangaram Esmoca Sempre que você for fazer um entry Faz essa smoke Faz, perdão Ativa o dash Faz essa smoke E dasha Entendeu? Vai praticando essas coisas Bem mais básicas Agora bora Me transmita a tela Que eu vou assistir Essa gameplay Griminosa Tchau 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 Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma